Oi, minhas divas! Oi, minha gente! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo a este canal. Se você é novo, você se inscreve primeiro pra você não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação também e deixa o like que isso incentiva o que? O YouTube é sempre te mandar os vídeos, a te notificar, mantendo aí sempre as novidades exclusivas pra você. E o melhor de tudo, né, gente, é que o canal é de graça, né? Ninguém paga nada. Então não custa nada você apertar aí no inscreva-se. É verdade. E me segue também no meu Instagram, se você é novo ou se você não me segue, que eu também te sigo de volta por lá, me dá um oi, diz que é do YouTube que eu te sinto. E no vídeo de hoje é um vídeo testando comprinhas, assim, eu não era muito empolgada pra fazer um vídeo assim, de testando comprinhas, né? E hoje chegou esse dia, então eu só vou mostrar pra vocês as comprinhas depois da vinheta. Então vai lá, solta a vinheta. Primeiro que, assim, não fui eu que comprei, eu ganhei. Então, tipo assim, a Sephora, né, que se é a Sephora, é uma loja que eu sempre quis entrar, mas eu sempre fiquei com receio, a Sephora e a MAC, porque são lojas que é meio carinhas, né? Então, às vezes a pessoa atende a gente tão bem que a gente quer levar alguma coisa e aquela alguma coisa se torna cara. Então eu ganhei de presente, na verdade não fui nem comprinhas, né, testando presentes nenhum aí. Que foi essa sacolinha da Sephora. E agora eu vou mostrar o que temos nela. Essa paletinha, ela é da Brutavares, Brutavares, ela é a Sunfaller, que ela é inspirada em girassóis. Olha que lindas as cores dela. E aí vamos ver as cores, olha que linda essa paletinha, gente, por dentro e por fora. Olha de perto as cores, que lindas. E aqui tem todos os nomes das cores, tudo muito lindo, símbolo da Bruna. Vou pegar a primeira cor, que é essa aqui, linda. E eu vou colocar, eu vou colocar todas logo depois eu digo. Vou dizer nos nomes. As cintilantes são lindas e são muito pigmentadas. Então, a primeira aqui é luz. A segunda é semente, essa corzinha. A terceira, que é essa aqui, verdinha, é sorte. A quarta é girassol, que é esse aqui, meu amarelinho. Esse dourado, meio bronze, é o solar. Essa aqui, que é um salmão, é energia. Essa aqui é terra, vida e natureza. Eu achei linda. Lindas cores e lindas as inspirações dessa paleta. E nesse vídeo, a gente vai testar ela. Eu ainda não usei, como eu disse. E o segundo produto foi essa máscara de cílios, que eu já usei, achei maravilhosa. Que é da Beautiful Bourbon Oris Paris. Não conheço essa marca, na verdade. Mas aqui diz que dá volume 10 vezes mais. E as outras coisas estão em inglês. E a terceira coisa foi esse batom da Boca Rosa, né, Bianca Andrade. Que ele é lindo. Ele é um rosinha. E tem um cheiro, gente, maravilhoso. Os produtos dela todos têm esse cheirinho. Muito, muito bom. Eu vou fazer a pele pronta já, com todo, etc e tal. E volto aqui pra gente fazer o olho, né, passar o batom. Pra gente ver o que a gente acha. Então eu já vou adiantando essa parte da pele. Já volto aqui pronta pra gente testar somente mesmo a paletinha, a máscara e o batom. Então daqui a pouquinho eu volto. Eu vou começar usando esse salmão. Primeiro eu quero ver a pigmentação dele no olho. Então eu vou usar ele. Vou começar depositando aqui no cantinho externo. Ele é bem pigmentadinho, viu? Deixa eu dar um zoom melhor pra vocês verem o olho. Ó. Ele pigmenta bastante, até mais do que eu achei, viu? Mais do que eu achei. Vou pegar o outro pincel e esfumar. E vou começando a esfumar ele aqui pra ele ser um fundinho. Porque eu não achei que ele era pigmentado assim. Achei que ele era mais clarinho. Vamos usar agora cintilante. Eu não vou aplicar nenhum fixador de sombra. Lembrando que eu não usei nenhum fixador de sombras antes da sombra aqui. Eu só passei corretivo como eu faço de normal mesmo no olho. Pra gente pegar essa sombra cintilante. Eu não vou usar glitter nem pigmento porque pode modificar. Então eu vou pegar aquele truque que eu já ensinei pra vocês. De vocês molharem o pincel. De aplicar. Porque vai grudar melhor, né? Não é questão de pigmentação. E eu vou usar esse tom aqui de douradinho. Que é tipo um bronze. Que é a cor solar. Vou usar ela. Pra gente colocar aqui no início do olho. No côncavo. Olha, ela é linda essa cor. Menino amei. E eu trago mais ou menos até a metadezinha aqui do olho. No canto interno do olho. Que eu gosto muito de iluminar. Eu vou usar essa aqui. Que é a luz. Essa é linda. No soft. Ficou linda essa sombra. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou molhar o pincel e vou depositar. Não vou utilizar nada. Pra potencializar, não. Ela é linda essa aqui. Ela tem um tom amarelado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o tom dela é aquele tom de luz mesmo. Como se fosse meu amarelado. Amei essa aqui. Linda. Agora eu vou fazendo um outro olho. E volto com tudo pronto. Tudo pronto não, né gente? Com outro pronto. Pra gente finalizar o olho. Dois mil anos depois. E aí eu vou usar o mesmo tom de laranjinha embaixo. Pra fazer o esfumado. Aí eu vou começar esfumando aqui abaixo do olho. Ele é bem levinho. Então, né? Ele é pigmentado, mas ele não se torna aquela sombra marcada. Você consegue esfumar super bem. Vou pegar o iluminador líquido daqui desse berenice pra gente fixar aqui embaixo. Porque senão vai sujar a pele. Como vocês já viram a pigmentação em cima, aqui embaixo não vai fazer muita diferença. Coloco aqui no cantinho da entradinha do olho. E no de encontra com o esfumado. Eu vou usar a sombra luz aqui embaixo. Ela tem um tom na paleta e quando você pega tanto no soft, eu vi isso, quanto aplicando no rosto. Ela muda o tom. Fica um tom meio sem explicação. Fica lindo. Agora eu não vou colocar máscara de cílios, porque a gente vai testar uma máscara, né? Essa máscara aqui, como eu falei, é da Boutier Oris Paris. Beautiful Volume. Eu não sei dizer a marca, assim. Eu não conheço. Então, né? Se vocês gostarem, vocês tiram um print e vão lá e mostram a vendedora. Então. O aplicador dela é desse tipo. Ele é bem gordinho. E ele vem bastante produto. Então, tomem cuidado. Tire bem o excesso. Vou aplicar a máscara de cílios. Vou aplicar da mesma forma que eu sempre aplico mesmo. E só vou aplicar como eu aplico as máscaras não mais. Não vou esperar secar pra vir com outra camada, não. Eu vim no normal mesmo. Cliquei a máscara. Sobre a máscara de cílios, o que eu tenho a dizer? Eu gostei muito da máscara. Eu achei que o resultado dela é muito bom. Só que a única dificuldade que eu achei nela de desvantagem é que ela tem um aplicador muito gordinho, sabe? E aí, como você fez um olho, você tem que ter um cuidado duplo, triplo, pra poder passar. Senão você vai borrar, que nem aconteceu aqui. Borrou um pouquinho embaixo, mas ninguém percebe. E por último, nós vamos pro quê? Pro batom boca rosa, né? Que é um batom... A embalagem dele é muito linda, né? Muito linda. E ele é bem grande, gente, ó. É um batom grande. O aplicador dele como é. Mais uma vez. O aplicador normal mesmo. Então, gente, esse foi o resultado dessa make. Sobre o batom, eu achei muito bom. Ele é um batom macio. Eu já usei ele, ele não craquelou. É um batom que, ao mesmo tempo que ele é mate, você não sente aquela boca super seca, sabe? Ela consegue deixar meio aveludado, eu digo assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa make. Comenta aí embaixo a sua gestão de vídeo, o que vocês acharam. E não esquece de compartilhar também com seus amigos, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí